Com início em novembro de 2007, a iniciativa pretende dar visibilidade ao trabalho diariamente desenvolvido nos projetos Escolhas, que estão localizados em territórios vulneráveis em todo o país. Estes projetos têm inúmeras atividades que contribuem para a inclusão social e reforço da igualdade de oportunidades de crianças e jovens. Em 2013, o Escolhas Portas Abertas decorreu durante o mês de julho e contou com centenas de atividades. Sinto-me muito feliz, muito grata. Acho que foi uma semana muito intensa, mas muito rica, porque nestas 837 atividades que decorreram por todo o país, que eu não pude ver todas, mas vi algumas, os 110 projetos deram um exemplo de como juntos constroem mais. Quiseram mostrar-se à comunidade em geral, tiveram de portas abertas e as atividades foram tão diferentes. Acho que esta semana foi a possibilidade de poderem mostrar o que de bom fazem e poderem também continuar com essa energia tão especial que os Escolhas têm. As equipas técnicas não pouparam esforços e para a rua trouxeram não só os valores que diariamente vão transmitindo, como também alguns trabalhos desenvolvidos. A Sul passámos por Campo Maior, Porto Alegre e Évora. O Incentivarte hoje vai desenvolver um workshop de flor de papel. E o que é que significa estares aqui neste projeto de Incentivarte a participar no Escolhas Portas Abertas? Significa continuar a tradição das flores, que é para também um dia sermos nós a organizarmos as festas. Significa estar a preservar uma tradição da minha terra, Campo Maior. No Campo Maior, seguiu-se Porto Alegre. Vamos ter em exposição alguns trabalhos dos jovens, dos participantes do Universo das Oportunidades. Também uma pequena dança. A equipa central do programa Escolhas deixou Porto Alegre e seguiu para Évora. É com grande prazer que recebemos aqui a equipa central, que demonstra que estamos todos juntos e unidos. Escolhas para mim é amizade, divertimento, carinho. E de Évora, a equipa seguiu para a zona da Grande Lisboa, em que é Luz, do Parque Urbano Felício Loureiro, vários projetos juntaram-se e animaram todos os presentes. Este dia contou com a presença de Pedro Lomba, secretário de Estado de Junto do Ministro de Junto e do Desenvolvimento Regional. O sucesso é de facto quem está aqui no terreno. E a minha função era neste dia vir ao terreno e estar com estes projetos o mais possível. E eu quero continuar a trabalhar com estas pessoas. O Escolhas João de Deus atua no bairro 6 de Maio. O projeto de Escolhas João de Deus organizou uma atividade que é o workshop de culinária. Do bairro 6 de Maio, a comitiva partiu para o bairro da Cova da Moura. O Nucré preparou para a iniciativa de Escolhas Portas Abertas um workshop de dança, uma residência artística, a exposição de fotografias, olhares na cova. Ainda na zona da Grande Lisboa, chegou a vez de visitar o projeto de Santo António dos Cavaleiros em Louros. Aquilo que nós temos para mostrar é uma exposição de fotografias de trajes típicos dos países de origem dos nossos jovens. E uma pequena mostra gastronómica onde vão poder provar as iguarias dos países que representam aqui o nosso projeto. O terceiro dia da equipa central do programa Escolhas foi passado a norte. Entre seminários, distribuição de abraços, jogos tradicionais, música e dança. A primeira visita ocorreu em Tomar. Estamos a organizar o primeiro encontro intercultural aqui em Tomar, onde queremos demonstrar as boas práticas a nível da inclusão social. Abrimos as portas ao público, a mostrarmos a nossa cultura à população, onde eu espero hoje com o seminário que acabamos de uma vez por todas com o preconceito de que tomamos todos o rumo à inclusão. Limbra foi a paragem seguinte. Bem no coração da cidade, os jovens do projeto Trampolim fizeram um espetáculo. Apostámos numa emissão da rádio em direto, vá aqui no Café de Santa Cruz, no centro da cidade, dinamizada por dois jovens. No fundo funcionou como uma tortúlia do grupo de jovens, em que eles próprios fizeram guião, pensaram nos entrevistados e ainda o grupo de batucos, um pouco para animar. De Coimbra a Espinho são cerca de 110 quilómetros e foi aqui, no centro da cidade, que os jovens do projeto Multivivências distribuíram abraços. A imagem que o cigano passa para o mundo exterior é sempre aquela imagem tão negativa, tão obscura, tão misteriosa, aquele povo que ninguém se sabe deles, nem de onde vêm, nem o que fazem, nem quem são. Então, estar aqui hoje, em plena cidade, mostrar a nossa música, mostrar a nossa dança, cumprimentar as pessoas, distribuir abraços. Para finalizar a visita, a opção caiu no Porto. Foi na Casa das Glicinhas que crianças e jovens de quatro projetos do programa Escolhas mostraram à comunidade e pública em geral, jogos tradicionais, danças e muito hip-hop. Do bairro do Lagarteiro, os B13 encerraram as atividades. Almas partidas, símbolos de um só gueto, o eixo de todos marcam, Lagarteiro sempre no peito.